Olá, bailarina de alma cigana! Vou te explicar como será o nosso workshop gratuito e online Corpo Cigano. Será através do meu canal do YouTube, o canal Silvia Braganholo. Serão em três etapas. A primeira etapa será o dia 2 de setembro, quarta-feira, às 20h30. A segunda etapa será no dia 4 de setembro, sexta-feira, às 20h30, próxima sexta-feira. E a terceira e última será dia 5 de setembro, próximo sábado, às 16h. Então, se você não se inscreveu, se inscreve agora, porque quem se inscrever, além de ganhar o certificado, vai ganhar ainda presentes especiais. E é importante você saber que essas aulas são teórico-práticas, então reserva um caderno e uma caneta, além da sua saia cigana. E caso você não tenha saia, não se preocupe, pode adaptar o que tiver em casa. O importante é se divertir e aprender. Agora é só você reservar esse tempo para conhecer melhor o seu corpo cigano. Esse workshop vai ser muito inspirador e revelador. Preparei tudo pensando em você. A minha vida da arte cigana especialmente para você. Um beijo e te aguardo lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto